Agora vou cantar Será Sempre Um Olhar, de Pedro Migueis Também uma música que cantei numa canção para ti Espero que gostem Tudo me lembra o tempo, a vida E os sonhos que vivi Uma sede de viver Na esperança de encontrar Um doce e terno olhar capaz de amar E o me fazer sonhar E eu julguei que o sonhar era teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim De um grande amor por ti Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei sofrer Será sempre um olhar Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, 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 ah E também Ah, ah 100irmandos de paixão O calor do peito teu Que vem agora na demora e são O meu mais amargo céu Por entre os acordaços Passo o tempo a procurar Um doce interna olhar capaz de amar E o me fazer sonhar E eu julguei que esse olhar era teu Que os sentimentos que dizias sentir Eram verdade enfim Certeza em mim De um grande amor por ti Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei suprir Será sempre um olhar Eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei suprir Será sempre um olhar Eu dava tudo para te ter aqui Eu dava tudo para te ter aqui E eu dava tudo para te ter aqui Mas eu bem sei que o tempo não vai voltar E tudo o que vivi Amei suprir Será sempre um olhar Eu dava tudo para te ter aqui Eu dava tudo para te ter aqui Eu dava tudo para te ter aqui Obrigado Obrigada Obrigado.